Estou aqui com a Kel, que é assistente social aqui do município, ela coordena uma política muito importante e eu queria, Kel, que você falasse aqui do que você acha desse momento e da sua ação no município, o que você acha de importância desse curso aqui para a política de mulher e inclusive para repercutir na sua coordenação aqui no município. Então, eu acho esse curso bem interessante, é muito importante, porque já está dizendo multiplicadores de informação, eu acredito que com base na informação nós podemos mudar a nossa realidade social, porque assim, quando há o conhecimento, há uma mudança da realidade, do nosso contexto social, então eu acredito muito na importância da informação, da educação. Julgo que seja muito importante para o nosso município, como já falei, eu coordeno aqui os direitos da pessoa com deficiência, nós temos um índice muito grande aqui, 31% da nossa população, mais de 5 mil pessoas aqui no município. Então, assim, é sempre importante saber de direitos, né? É sempre importante saber como e onde recorrer. Então, assim, eu quero parabenizar a você, Giovanna, e também ao Luciano pela iniciativa, por apoiar um movimento bem maior. E o que você diria para esses 4 empresários que apoiam essa causa? Eu juro que é muito importante, que acredito que mais pessoas deveriam se espelhar, né, no exemplo desses 4 empresários e apoiar movimentos como esse, apoiar ONGs como essa e mais cursos como esse. Ok, obrigada. Eu que agradeço.